E eu até aposentei meu som, disse que eu não ia mais não Pro rodeio e pra balada, a aliança celular na mão Vendo onde meus amigos tão no rolo com a mulherada Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou o meu chapéu no chão, larguei essa vida de peão Falou que era ela ou nada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro glólicos amigo e pro love com a mulherada Tô voltando pra barra, minha segunda casa Pro glólicos amigo e pro love com a mulherada E adeus meu amor E adeus meu amor Ai, tá tudo bem, mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou o meu chapéu no chão, larguei essa vida de peão Falou que era ela ou nada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou